E trazemos uma notícia aqui sobre o tema, dentro do assunto, na nossa região sul de Minas. O Centro de Tratamento de Queimados da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso foi credenciado para realizar atendimentos de nível 3. O hospital já era credenciado para atender pacientes com queimaduras do tipo 2. Com a ampliação dos atendimentos para atender pacientes mais graves, não haverá mais a necessidade de transferir pacientes para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Como o hospital era a única referência para o tratamento no Estado, os pacientes graves precisavam aguardar dias por uma vaga até ser transferidos. Muitos não resistiam nesse processo. Segundo a direção da Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, A expectativa é que os atendimentos de nível 3 comecem ainda no primeiro semestre de 2024.